Eu tenho certeza que você está buscando uma estratégia para o famoso jogo da Lebre, o jogo do Fortuny Rabbit, que é o nome original dele, mas você cansou aí de ter coisas erradas aí que o pessoal anda fazendo, de cobrar grupo de sinais do Telegram, de cobrar aplicativo. Às vezes você já até tentou, como eu também já tinha tentado, e eu acabei perdendo tanto o dinheiro do aplicativo e do grupo de sinais da mensalidade, quanto a minha banca quebrava porque não funcionava nada. Então eu vou passar aqui para vocês, galera, uma estratégia poderosa que tem dado certo para mim, que são horários pagantes, tá, galera? Uma determinada casa, toda casa tem algoritmo ali, mas eu peguei de uma determinada casa aonde eu vou passar aqui para vocês os horários corretos, aonde você vai conseguir forrar nesses horários, são três horários durante o dia, é onde você vai conseguir ter melhor resultado. De dois meses para cá, galera, eu tenho tido bastante resultado. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe do que eu estou falando, já tem bastante gente se beneficiando com isso, eu não estou cobrando nada por isso, porque eu sei como é difícil. Eu já vivi isso na pele, só quem vive na pele, galera, sabe como é complicado perder dinheiro ali nessas casas, tá? Então presta muita atenção, segue o passo a passo e a primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês é que todas as casas são diferentes de uma das outras, tá, galera? Não adianta você ver o Fortune Raptor da casa X, porque é a mesma foto, mesmo joguinho, mesmo sistema, e achar que é o mesmo da casa Y, porque não é, galera. Todas essas casas têm as suas próprias particularidades, suas próprias programações ali do algoritmo, que vai determinar se você vai ganhar naquele momento ou se você vai perder. Então é muito, é essencial que você saiba isso, que você coloque na sua cabeça e nunca mais esqueça que cada jogo tem a sua própria programação, tá? Então é por isso que muitas vezes a gente tem resultado em uma casa e não tem resultado na outra. E eu, galera, depois de muito teste, depois de muito choro, depois de muitas madrugadas ali fazendo teste, garimpando plataformas, garimpando estratégias para poder ter resultado, eu tive resultado agora, eu vou transmitir isso aqui para vocês, pensei muito se eu ia fazer isso, mas eu vou fazer porque eu sei como é difícil depositar um valor lá e acabar não retornando, tá? O que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou deixar aqui abaixo é o site ali da plataforma para vocês poderem ter acesso. Vai ficar aqui linkado para vocês conseguirem ter o acesso e também fazer um depósito ali para a gente conseguir fazer esse processo aí que eu vou falar para vocês dos horários pagantes dessa casa, tá? Então vamos lá. O algoritmo, galera, eu notei depois de vários testes, como eu falei aqui para vocês, que ele consegue pagar mais no período da manhã da hora das 9 até as 11. Então nesse período de duas horas eu tenho mais resultados, tá? Do que na maior parte dos outros dias, mas eu vou passar mais os dois resultados, os dois horários aí faltantes, porque muita gente não consegue fazer esse horário por rotina, por trabalho. Então das 9 às 11 é o primeiro horário. O segundo horário do dia é das 15 horas até as 17 horas. Ou seja, nessa janela de duas horas também é onde eu recomendo que a gente tenha mais atividade ali dentro para a gente conseguir ter um resultado melhor. E o último horário para você que não conseguiu acompanhar nenhum dos dois por rotina, por trabalho, é das 19 horas até as 21. Então sempre nesse período de duas horas, nessa janela aberta de duas horas nessa casa é onde ela está pagando mais. Não devo jogar nos outros horários dos dias? Aí você põe sua conta em risco, tá? Às vezes você consegue também ter um resultado a mais ali fora de hora, mas esses horários que eu estou passando aqui para vocês é a janela onde a casa paga mais. E ela tem que ter essa taxa de 2% no mínimo ali de pagamento todos os dias para os jogadores, porque se ninguém ganhasse, se ninguém tivesse resultado, ninguém ia ter coragem de colocar um valor ali sabendo que vai perder. Então a gente sempre tem uma esperança de ganhar quando a gente faz algum tipo de jogo, tá? Então não servem esses horários, lembrando aqui, para você depois não voltar aqui para me xingar, esses horários não servem para outras casas, tá? Ela não serve para outra plataforma, porque como eu falei, cada casa é programada de uma maneira diferente. A única coisa que eu vou pedir aqui para você nesse vídeo, como eu falei que é de graça, nem seu like, eu não sou youtuber, eu não sei o que eu vou fazer com esses likes, a única coisa que eu quero te pedir é que você volte aqui nos comentários para falar quanto você conseguiu faturar aqui, isso já vai me deixar muito feliz, saber que eu ajudei, e eu sugiro que você sempre siga uma gestão de banco e defina uma meta. Ah, eu quero fazer 200 o dia, eu quero fazer 100 o dia, pode ser 50 que seja, mas siga essa meta e pare quando você atingir, beleza? Um forte abraço e até mais!